ele é praticamente invisível para você, mas para quem chega, já olha logo de cara, que é a desorganização. Às vezes, a gente está tão imerso dentro das nossas atividades que é natural para a gente a nossa desorganização. Mas o que você acha desse primeiro vilão aí, Deniso? Assim, eu particularmente não sou aquele exemplo de pessoa organizada, tá? Não sou mesmo. Eu tenho, e eu até brinco, eu tenho alguns sprints de organização. Às vezes, eu fico organizado por um tempo e aí eu organizo todas as minhas coisas e depois eu relaxo. E aí eu tenho esses... Eu acredito que muita gente tem, deve ter esse comportamento, né? Mas é importante você ter, pelo menos ciência disso, para você entender que quando você se relaxou e desorganizou, você saber que, opa, peraí, eu preciso voltar e ter aquele sprint de foco de novo de organizar minhas coisas. Por quê? Porque esse, e a gente colocou aqui propositalmente como o primeiro, é o maior vilão de tempo que a gente tem, tá? O que a desorganização causa? Você não acha as coisas. Então, você quer procurar alguma coisa? Se está desorganizado, você demora para encontrar. Ou então você tem que fazer duas coisas, né? Duas atividades. E as coisas estão todas desorganizadas. Então, para você sair de uma para ir para a outra, você não encontra o da outra. Quando você quer voltar, aquela atividade original está toda desorganizada também. você não consegue voltar para que ponto que você estava. E aí você perde um grande tempo tentando restabelecer, né? Essa organização para voltar à sua produção. Então, ter as coisas desorganizadas, seja atividades do seu trabalho, atividades do dia a dia, só faz você perder tempo, tá? Então, isso daqui eu acho que é um principal vilão da gestão de tempo, é não ter essa organização das coisas. Tchau, 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 tchau.